O Simpolpe, percorrendo toda a região norte do estado, encabeçando o movimento Polícia Legal, chegou a Parnaíba mais uma vez na noite do último dia 10. E a cena com a qual se deparou, em um dos distritos da cidade, não poderia ser pior. O primeiro DP estava fechado e com um aviso na porta, alegando que, por falta de funcionários, entre as 18 e as 8 horas do dia seguinte, não há atendimentos naquela unidade. A polícia civil está sucateada, mas nós estamos conferindo aqui em Loco, em Parnaíba, uma situação mais grave. Aqui nós temos uma delegacia que está com as portas fechadas. Não tem pessoal, não tem estrutura nenhuma para funcionar. Até parece que tem hora para que os bandidos pratiquem os delitos. Como é que fica a sociedade agora, que é vitimizada de algum delito? Como é que ela vem pedir socorro ao estado aqui, representado pelos seus agentes, como é que fica a situação da sociedade? Tem um aposentado, inclusive aqui, cuidando da delegacia, dessa delegacia aqui ao lado. Cristiano, nesse momento o telefone do primeiro distrito está tocando. Que hora vai ser atendido? Nesse instante uma pessoa pode estar prestes a morrer, uma pessoa pode estar sob o domínio de alguns bandidos, e alguém está tentando se comunicar e não consegue. Então nós vivemos um estado de ilegalidade. Isso não pode acontecer, a sociedade tem que se mobilizar contra isso. Todos os coletes da Polícia Civil estão vencidos desde o dia 18 de abril. Policiais não podem ir a uma diligência porque não tem colete. As nossas vidas não são descartáveis. Munição, há cinco anos que não recebemos munição. As viaturas, 90%, todos estão sem emplacamento, sem licenciamento. Como é que nós podemos... Sucateadas. Sucateadas. Como é que nós podemos cobrar legalidade da população, se nós, estados, estamos ilegais? Por várias horas, o Sindicato dos Policiais Civis do Piauí conversou sobre as realidades de outras cidades e os problemas enfrentados por cada uma. Nossa equipe teve acesso a imagens exclusivas de um DP de Parnaíba e vejam só a situação. Aqui é o banheiro que ainda está em uso, tanto por policiais quanto por presos. Este outro foi transformado em depósito e aqui a estrutura que ainda resta de uma cantina para os policiais. Segundo os civis, a Vigilância Sanitária fez vistoria no DP e solicitou o fechamento por condições de insalubridade. Não existe banheiro, não existe a mínima condição de trabalho. A situação de Parnaíba é parecida com a de outras cidades? Positivo, pode ter certeza, talvez seja até pior. A nossa cidade hoje, como a delegacia do primeiro distrito, que eu falo pelo primeiro distrito que eu estou ao dia a dia, a nossa delegacia hoje está totalmente liquidada. Nós estamos deixando de atender, muitas vezes fazer boletim de ocorrência, porque a delegada não se encontra presente. E você sabe que a autoridade policial é a delegada. A delegada... Se encontra por quê? Mora em Teresina. Mora em Teresina, viagem na quinta ou na sexta e retorna muitas vezes na terça. Nós tomamos aproximadamente, eu acredito, que um ano, dois anos, que a Polícia Civil da Parnaíba, de Parnaíba, não faz uma prisão. Hoje, simplesmente, nós fazemos só cumprir as prisões que a Polícia Militar faz. Você pode fazer um levantamento de todas as prisões, se tiver um ou duas durante um período de dois anos, for o máximo. O resto, todas as prisões são feitas por policiais militares. Nós somos hoje só para o quê? Eu estou exercendo um carro aqui, chefe de investigação, trabalho sozinho com uma investigação. É eu só. Aí, o que eu faço só? Nada. O Simpolpe percorreu ainda outros DPs, chegando até a central de flagrantes, onde se deparou com situações não menos piores. Até um cidadão que não pertence aos quadros da Segurança Pública do Estado foi nomeado pelo delegado para desempenhar a função de escrivão por falta de pessoal. A gente lamenta e a gente tem constatado isso em várias delegacias de polícia que está a prova. Um auto de prisão em flagrante, feito sem a presença do delegado, ou seja, terceirizado, uma pessoa que não tem vínculo nenhum praticando o ato de polícia como se polícia fosse. Então, é um absurdo. Isso caracteriza usurpação de função, o delegado não se fazia presente quando do feito. Esse procedimento aqui pode até ser arguído a nulidade de direito. O sindicato está registrando fotos, anexando documentos e elaborando relatórios que estão sendo enviados para a Comissão de Segurança da OAB e ao Ministério Público.